Se é papo de balada vem com a gente, acende aquela ganja vai pra mente Abaixar a santice e tirar dentes, pau no p*** de quem vem bater de frente E a camisa e bobeto aos 4M, combinando o pisante a corrente Que a bandida quer colar com a gente, recalcado, pousado, não entende Tá preocupado comigo? Quem diria que eu ia forgar, um triplex lá no Guarujá É na vera, tem dentro, sou lá, fiz por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia forgar, um triplex lá no Guarujá É na vera, tem dentro, sou lá, fiz por onde pra poder chegar Somente Deus, pra me amecerar Somente Deus, pra me amecerar Pode vir Se é papo de balada vem com a gente, acende aquela ganja vai pra mente Abaixar a santice e tirar dentes, pau no p*** de quem vem bater de frente É camisa e bobeto aos 4M, combinando o pisante a corrente As bandida quer colar com a gente, recalcado, pousado, não entende Tá preocupado comigo? Não foi Quem diria que eu ia forgar, um triplex lá no Guarujá É na vera, tem dentro, sou lá, fiz por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia forgar, um triplex lá no Guarujá É na vera, tem dentro, sou lá, fiz por onde pra poder chegar Somente Deus, pra me amecerar Somente Deus, pra me amecerar Quem diria que eu ia forgar, um triplex lá no Guarujá É na vera, tem dentro, sou lá, fiz por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia forgar, um triplex lá no Guarujá É na vera, tem dentro, sou lá, fiz por onde pra poder chegar Fala aí, Jorge Tá preocupado comigo? Não foi Tá preocupado comigo? Tá preocupado comigo? E aí